Na sala da família da Clarice e do Pedro, nossos participantes do dia, existe um cantinho só para as crianças brincarem. O problema é que o ambiente anda desorganizado e meio sem graça. Não tô gostando da decoração. O sofá tá quebrado. Pra agradar os pequenos sem prejudicar a funcionalidade da sala, eu fui chamada e aceitei o desafio. E como o tema escolhido por eles foi o espaço sideral, prepare-se para a missão intergaláctica que o lugar de criança tem pela frente. Nesse projeto eu quis separar o espaço das crianças do uso comum do cômodo, mas sempre deixando o ambiente bem colorido e lúdico. No cachimbo da sala, que é a parte destinada às crianças, vou colocar uma bancada de estudos, um espaço para guardar brinquedos, a bicicleta, o patinete, além da parede de escalada que o Pedro tanto pediu. Tudo isso decorado com uma luminária de lua e constelações. No chão, vou deixar um espaço livre para as brincadeiras. No restante da sala, tudo ficará mais organizado e prático. Na parede da televisão, uma bancada acoplada à mesa de jantar, a máquina de costura da avó e um rec para os equipamentos de TV. E por fim, um sofá novo e mais confortável para a família toda curtir junta. Agora, vamos aos materiais que vão compor esse universo. Para os móveis, eu pensei no madeirado claro e no tom de azul escuro. O piso vai ser em tom cinza e o tapete um tom mais claro. Para a parede de escalada do Pedro, eu separei esse adesivo de constelações que vai forrar todo o canto. Para o teto, eu mandei fazer esses planetas. A gente vai colar e ir espalhando por todo o teto da área só das crianças. Vários planetinhas. E no futon que vai ficar embaixo da parede de escalada, a gente vai encher de almofadas divertidas com o tema do universo. Tem nave espacial, astronauta, tudo bem divertido para dar um clima de universo. Projeto pronto para decolar, hora de mudar essa sala. Estou aqui pronta para criar um espaço novo para Clarice e para o Pedro. Eles não gostavam do piso de cerâmica antigo, por isso eu resolvi trocar por um vinílico, que não é tão gelado e desconfortável. Porque a criança gosta mesmo de brincar no chão, né? A Clarice e o Pedro adoram azul. Eu vou usar essa cor no adesivo de constelações que a gente criou para o canto das crianças. E para dar continuidade, eu vou manter esse azul no restante da parede. Vamos começar? Nossa parede de escalada está quase pronta. Mas para deixar o cantinho das crianças ainda mais lúdico, a gente usou esse adesivo com as constelações do céu do Hemisfério Sul. Lindão, né? Uma parede de escalada em casa requer alguns cuidados com a segurança dos pequenos. Estar em uma altura razoável, sem exageros e, se não der para ficar longe da janela, como nesse caso, colocar sempre uma tela de proteção. É importante também colocar algum tatame ou tapete emborrachado para amortecer qualquer queda. Nessa parede, eu tive que organizar três funções. Arrumar o canto para a avó, que tem duas máquinas de costura. Melhorar a instalação da TV com os equipamentos que os fios estavam todos expostos. E criar uma mesa de jantar que não atrapalhasse a circulação dessa parte da sala e do canto das crianças. Eu espero que eles gostem. Eu resolvi colocar um painel imantado aqui porque ele é uma peça super coringa. Dá para colocar desenho, bilhete, foto e os pais ainda conseguem organizar a agenda das crianças. Assim, a família toda curte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Onde você menos espera que pode dar problema é onde dá ruim. Eu estava preocupada com a mesa de jantar, com a circulação da sala, se o azul estava bonito. Aí eu vim aqui toda alegrinha, colocar o skate e ele caiu. Vou trocar esse suporte e aí vai funcionar. Como o Pedro é mais novo e menor que a Clarice, eu criei duas mesas com duas alturas diferentes. Essa aqui é do Pedro e aquela lá é da Clarice. No futuro, eles vão poder dividir aquela área e essa mesa vira a mesa lateral do sofá que entra aqui. No futuro, eles vão poder dividir a mesa lateral do sofá que entra aqui. No futuro, eles vão poder dividir a mesa lateral do sofá que entra aqui. Goste demais, né? Essas mãozinhas são incríveis. A parede de escalada precisa de futon E a Clarice me pediu um lugar pra ler Juntei as duas funções e tá pronto esse cantinho A bicicleta da Clarice deixou de ser brinquedo E virou objeto de decoração Pra entrar no clima da casa, pintei de azul Será que ela vai gostar? E virou objeto de decoração Me ajuda, tá? Ah, quem for que tá me dando a mão A Bia Ah, tá, desculpa, Bia Três, dois, um Tem escalagem Gente, isso é a nossa sala Porcaria, porcaria Já era Já era Já era, gente Já era Agora, agora Agora Eu tô descalando Agora deixa eu descalando Agora deixa eu descalar Nossa, o cantinho de antes Os baldes Olha o que tem aqui em cima Nossa Olha pra trás Olha pra trás agora Clarice Sua bicicleta já mudou de cor Ficou assim, gente Ficou assim, gente Nossa, a gente descalada Que incrível O sistema solar Meu Deus do céu Não é a mesma sala Que nem a gente pediu O chão é laminado Agora a gente pode deitar no chão Quando eu tirei a venda Eu jurava que a gente Tava no apartamento errado Mas não é apartamento errado É só um lugar De criança Ai, eu quero subir Meu skate sobreviveu Meu skate sobreviveu Você também tem um novo sofá Nossa, é um sofá demais É a lua que a gente viu É a lua que a gente viu Nosso mapa das costelações Música Música